Bem-vindos ao albergue, eu sou a Edilane e eu sou a Lidia, eu sou o albergue no teatro e hoje nós vamos falar para vocês os melhores do ano 2019 na área de teatro Ao longo de 2019 nós assistimos mais de 35 peças, falamos de 35 aqui no canal e entre elas nós escolhemos as melhores, as nossas favoritas Lembrando para vocês que são os melhores do ano dos que a gente viu não do que a gente ouviu falar ou dos premiados, então do que a gente viu, o que a gente preferiu a gente colocou aqui, então a gente divide por categorias tem o monólogo, os duos, o geral e o musical Em terceiro lugar dos meus favoritos de monólogo foi a bagagem que foi uma peça para mim muito inesperada porque a gente assiste ele normalmente no humor, na comédia, no improviso e ele mesclou tudo e para mim ficou brilhante a peça Em terceiro lugar, para mim, ficou uma ideia Mina GG que foi um espetáculo lindíssimo que a gente assistiu num espaço reduzido que foi bem intimista, ficou muito próximo da gente Para mim ficou uma história muito forte, falando sobre o trabalho na Mina sobre como que era a relação dos filhos, dos escravos, das pessoas negras naquela época como que elas eram tratadas e além disso, o ator foi muito visceral então eu achei incrível Em segundo lugar fica para Homem Falho que é uma peça que me ganhou pelo cenário, que é incrível fala sobre a Índia, como eu disse no vídeo é um lugar que eu quero muito conhecer então já chamou muito a minha atenção fora o texto, a sonoplastia, tudo para mim ficou muito completo Em segundo lugar ficou A Valsa Número 6 que achei uma adaptação muito bem feita e é um monólogo feito por uma mulher e tem todo um carinho por esse texto do Nelson Rodrigues e eu achei incrível porque eu já gosto do texto e eu achei que ela reinventou a forma de contar essa história É, eu sinceramente fiquei com muita dúvida eu também colocaria ela na lista mas os outros ainda me tocou um pouco mais Em meu primeiro lugar fica para A Cobradora que é uma peça interpretada por mulher conta histórias sobre diversas marias e para mim foi uma peça muito forte é a valorização do povo ali no teatro é uma identificação muito próxima da gente e eu gostei muito da peça E o meu primeiro lugar ficou com Bagagem que foi o terceiro lugar da Neném e para mim foi uma peça muito bem feita além dela ser muito interativa e imersiva até ela também conta a história real de uma pessoa real que estava ali falando com a gente e histórias reais me tocam demais então por isso que ele ganhou o meu coração e ficou com o primeiro lugar do monólogo Escolheremos apenas dois de Duz para falar então o meu segundo lugar, Dudu, é Brancos e Malvados é uma peça no espaço de resistência que fala um texto extremamente necessário fala sobre a censura, sobre diversos assuntos atuais eles colocam músicas, Colón segue mesclado e isso de forma muito divertida apesar de ser um texto sério E o meu segundo lugar ficou com Fronteira uma peça feita por duas mulheres com um texto incrível que retrata também outras mulheres no texto e eu achei de forma muito diferente falando sobre um futuro será que é um futuro mesmo? Onde está situada aquela peça? Onde se passa? O que está acontecendo? E eu achei bastante valente a proposta então eu achei incrível por isso que ficou com o meu segundo lugar E meu primeiro lugar é As Mulheres de Shakespeare porque, mais uma vez, enaltecendo aí As Mulheres e o texto, para mim, Shakespeare já ganha meu coração que eu sou apaixonada por ele e elas fizeram uma interpretação incrível mesclando diversos textos de Shakespeare E o meu primeiro lugar ficou para Bertolt para mim, uma história muito legal muito divertida e que faz realmente a gente pensar sobre a nossa função o que a gente quer fazer e prefiro não ou prefiro sim o que toca, como toca isso na gente e a interpretação do pessoal incrível e além de ser bastante envolvente e muito divertido E agora na categoria musical não assistimos muitos musicais no ano passado assistimos três, inclusive, né? para vocês forem dar uma olhada aí no que a gente viu e nós duas escolhemos o mesmo musical que foi o musical Elza o musical, além de ser lindíssimo que conta a história real como eu já falei que eu gosto muito de ver histórias reais sendo retratadas foi muito bem feito e com a interpretação incrível de todas as mulheres fora que é enaltecendo a mulher negra, né? Então, um texto que hoje é extremamente necessário é essa valorização da mulher negra essa identificação a interpretação é maravilhosa todas elas cantam incrivelmente bem então é um espetáculo que vale a pena ser visto porque ele ainda está em cartaz agora falando sobre as peças gerais o meu terceiro lugar ficou para a peça Cidade do Sol primeiro pela escolha do lugar é um lugar na periferia e a periferia precisa ter acesso a bons teatros e isso prova que tem sim teatros bons por lá achei incrível a companhia ter tido esse esforço de fazer essa peça é uma peça itinerante é um trabalho de muita gente e ficou muito evidente os esforços de todos que estavam na equipe o texto também é impecável então eu gostei muito o meu terceiro lugar foi para Pornote ao Brasil foi uma peça muito inovadora muito diferente e muito bem feita ela nos dava a sensação do estar fazendo a peça também e também tinha muitas cenas coreografadas e tinha muitas cenas como a gente falou no vídeo quando a gente fez a resenha uma cena de grito que o pessoal ficava gritando na mesa como que é feita a nossa sociedade hoje ela é uma peça que causa bastante reflexão e eu achei uma peça incrível e muito bem produzida e meu segundo lugar ficou para Canção Indigesta que é uma peça do Engenho Teatral que é o Espaço Resistência de Teatro na peça em si é uma peça que mescla que mescla projeção que mescla humor vários estilos de teatro juntos o que fez pra mim ficar como um dos meus favoritos e o meu segundo lugar foi para a vida útil de todas as coisas além de ser uma peça que me tocou muito como o quanto que a gente dura o que a gente significa pro outro o que a gente significa na sociedade o quanto que a sociedade pode tornar nós seres humanos descartáveis foi uma peça que foi feita de uma forma muito tocante também ela me tocou também por um momento em que eu estava recente a recém perdida do meu avô então ela tocou no meu íntimo por causa disso que se tratava também de um avô e é uma peça que ela foi interpretada brilhantemente ela é uma peça que apesar de trazer o futuro também como a fronteira que eu mencionei antes ela traz o futuro de uma forma realista então a gente vê a interpretação muito realista as relações muito realistas e tudo nos traz como se nós estivéssemos vivendo aquilo então eu achei que foi uma peça muito bem feita além de me tocar o íntimo pelo tema que foi colocado e o meu primeiro lugar vai para Rufem os Tambores A Casa de Boneca Parte 2 com Marília Gabriela o texto de Ibsen é um texto que eu amo eu que sou apaixonada pela primeira parte que é feita pelo Ibsen ainda fiquei ainda mais apaixonada pela parte 2 de Casa de Boneca que foi interpretada por Marília Gabriela que foi brilhante essa mulher sabe fazer tudo muito incrivelmente e o elenco em si completo é maravilhoso então eu amei a peça o cenário também, tudo estava incrível então é uma peça que ganhou meu coração e o meu primeiro lugar vai para Canção Indigesta do Engenho Teatral também foi uma peça que além dela ser uma peça de entretenimento porque a gente fica ali vendo ela é informativa ela é uma peça de protesto ela é uma peça que nos fala tudo o que está acontecendo no mundo uma peça que fala sobre o capitalismo como ele é prejudicial sim para a sociedade de uma forma leve você vê as pessoas interpretando pulando, fazendo performances cantando e a gente além de ser informado e nos divertir e absorver tudo isso a gente ainda come esqueci de comentar essa coisa imagina uma história incrível ou um lazer completo foi um lazer completo você chega lá você precisa levar alguém para jantar? não porque já está ali no seu lazer meu bem porque é uma peça que é muito completa ela é muito complexa é uma peça com várias pessoas então ela sim merecia que nós pudéssemos pagar por ela para que ela fosse vista para muitas e muitas pessoas e muitas e muitas vezes então foi a minha queridinha do ano passado enfim mais uma vez foi sucesso total um monte de teatros gratuitos baratos um monte de teatro de resistência um monte de teatro falando sobre feminismo falando sobre minorias gente a cena teatral resiste apesar dos esforços dos nossos governantes de nos diminuir de nos eliminar nós resistimos vocês aí teatro que vocês continuem continuem e nós aqui desse lado faremos a nossa parte que é divulgar vocês nós fazemos isso com o maior carinho com o maior vontade e sendo resistência da nossa parte aqui também sim nossa, eu não preciso falar mais nada nossa, foi muito bom estou emocionada estou orando aqui já que é nossa ai, eu amo vocês pessoal de teatro ah, eu queria fazer uma menção honrosa a peça Maria nossa, verdade por que menção honrosa? porque é uma peça que ela já está há algum tempo a gente não assistiu a primeira vez no ano passado então por isso que ela não entrou também no ranking a gente já tinha assistido antes a gente assiste de vez em quando porque é da nossa amiga e diretora Poliera Piteri da Companhia Naturalis e é uma peça muito forte muito boa e que está sempre em cartaz então vocês sempre podem procurar a Companhia Naturalis vocês vão lá veem quando está passando e corram para assistir gente esse foi um dos melhores mas a gente assistiu muita peça boa porque a gente só fala de peças boas aqui como vocês sabem a gente não fala de peças que a gente não gosta exceto tem uma do ano passado que a gente não gostou e a gente falou porque a gente ficou num constrangimento ah, verdade então, a gente vai falar qual que é mas uma delas a gente não gostou e é verdade e a gente nunca mais vai fazer isso na vida nunca eu quero já ser super sincero com vocês para todos os tempos não, mas a gente foi sincero se vocês olharem todos os vídeos que a gente falou vocês vão ver que a gente não falou bem a gente só falou é então, fica aí a cara de vocês dá uma pesquisada então, como a Nenei estava falando a gente só fala das peças que a gente gosta aproveite 2020 para fazer coisas novas você que não tem o hábito de ir ao teatro vá e você que tem o hábito de ir ao teatro já leve como compromisso uma pessoa que nunca foi ao teatro na vida fica aí como missão para você vamos fazer o 2020 completamente diferente vamos continuar na resistência e vamos fortalecer a cena teatral então é isso pessoal obrigada por ter nos assistido até aqui se inscreva no nosso canal curta o vídeo compartilha para todo mundo e também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram tudo arroba o Berga 72 e como a gente sempre fala por aqui vá ao teatro tchau 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 tchau